e hoje diretamente do sertão pernambucano mais precisamente no município de araripina e aqui na nossa frente a câmara municipal como eu sempre costumo dizer tem sempre uma árvore no meu caminho casa pereira deixa eu ver se eu consigo entrar aqui sem provocar um tumulto aqui ó casa joaquim a outra árvore poder legislativo câmara municipal de araripina casa joaquim pereira lima pronto o araripina está situada na bacia sedimentar do araripe você sabe o que isso significa estar na bacia sedimentar do araripe significa dizer que aqui tem gipsita o mineral gipsita o minério para quem quem é mais profissa e você sabe o que se faz com esse minério chamado gipsita pois é eu também não sabia não aliás eu nem sabia da existência desse minério é mais o que se faz dele é o que todo mundo é uma vez ou milhões de vezes na vida já comprou e já usufruiu o que é o tal do gesso bom então aqui a economia e do município a maior fonte de renda vem é justamente do gesso e araripina faz parte do polo gesseiro do araripe e é um município de mais ou menos 85 mil pessoas eu vou aproveitar aqui e para tratar na questão do processo legislativo e sobre o julgamento das contas do poder executivo ou seja o julgamento das contas do prefeito e muita gente acha que e você analisar e não é só a legalidade que que é tratada não não é só a legalidade que e que é levada em conta e além da legalidade nós temos outros quatro itens que precisam ser analisados todos começando com a letra é tão fácil de você decorar economicidade eficiência eficácia e efetividade é claro que nós não vamos tratar desses de todo toda essa questão aqui agora porque tomaria por demais o vosso tempo mas isso é importante você ter em mente não é só a questão de que e é a questão legal não e o o poder legislativo ele é o responsável por fazer esse julgamento dessas contas só que ele conta com o apoio e ele tem que fazer o julgamento das contas e ele conta com apoio do tribunal de contas faz sentido ou não acho que fala é só que tem no nosso país tem uma peculiaridade é um país cheio de exceções né então vamos lá tribunal de contas e ele pode ser você tem um tribunal de contas da união e você tem um tribunal de conta dos estados e também e também o distrito federal em três estados existe o tribunal de contas dos municípios esses três estados são baía goiás e pará então você pensa assim não pá tem essa exceção aí né que tem o tribunal de contas do estado três estados tem um tribunal de contas dos municípios mas não para por aí tem dois municípios dois são cinco mil quinhentos e sessenta e oito municípios nesse país mais dois somente dois somente dois nada mais do que dois tem um tribunal de contas para o seu município existe o tribunal de contas para o município de são do município de são paulo e existe o tribunal de contas do município do rio de janeiro então rio de janeiro tem dois tribunais de conta né tem o tribunal de contas do estado do rio de janeiro e tribunal de contas do município do rio de janeiro assim são paulo tribunal de contas do estado de são paulo e tribunal de contas do município de são paulo aqui nós estamos em pernambuco então aqui é o tribunal de contas do estado que auxilia os parlamentos municipais nessa questão de fiscalizar as contas do prefeito beleza falei pra caramba em falei pra caramba só vou finalizar deixando o meu fortíssimo abraço para todos vocês em especial ao povo aqui de araripina que é extremamente acolhedor vocês se você não conhece araripina venha para cá você vai ficar encantado com o povo daqui e com a culinária venha comer um bode um carneiro e uma galinha caipira com pirão ai meu deus do céu vou engordar fortíssimo abraço e amanhã mais outro município desse brasil maravilhoso tchau